A partir de dezembro os agricultores vão poder comprar insumos, fertilizantes, sementes e equipamentos pela internet com um cartão. O lançamento será em dezembro no Rio Grande do Sul. A expectativa é que a curto prazo 200 mil produtores sejam beneficiados. A meta é chegar a mais de um milhão de agricultores familiares organizados em cooperativas e associações de produtores. O cartão é uma parceria entre o BNDES e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas quem nos dá mais detalhes sobre essa novidade para os agricultores é o secretário-executivo adjunto do MDA, Carlos Guedes. Bom, secretário, como vai funcionar esse cartão? Como vai facilitar a vida dos agricultores? O cartão é um dos instrumentos dessa parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o BNDES e visa atender os agricultores familiares e assentados de reforma agrária que hoje respondem por 70% dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros e das brasileiras. E esse cartão vai permitir que as cooperativas, as associações, possam comprar os seus produtos, seus insumos, tipo a embalagem do feijão que ela produz, tipo a garrafa que vai permitir levar o suco de uva para a feira, com as facilidades que o cartão BNDES proporciona. Como vai funcionar? O cartão magnético? Onde o agricultor vai poder retirá-lo? Então, hoje nós já temos o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, em que o BNDES já opera com um bilhão de reais para agricultores familiares. A nossa ideia é facilitar a vida dos agricultores, em que ele possa operar no cartão os recursos do PRONAF e, dessa forma, acessar qualquer banco, apresentando os fornecedores, desde o tratorzinho, até o facão, até o arado, as coisas mais simples, ele possa, pelo cartão, comprar esses insumos. Só agricultores cooperados podem participar ou não? Nessa primeira etapa, nós pretendemos atingir 2 mil empreendimentos familiares, que são identificados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a chamada Declaração de Aptidão do PRONAF Jurídica. E essa Declaração de Aptidão do PRONAF, ela hoje já atinge quase 200 mil agricultores. Então, como o cartão vai, de fato, chegar a partir de quando, às mãos desses agricultores? Nós pretendemos, já a partir de dezembro, ter as primeiras parcerias, num ato que nós devemos fazer junto com a Presidenta Dilma, em que nós vamos apresentar um conjunto de novidades para o atendimento dos agricultores familiares.